Olá! Sejam muito bem-vindos ao canal Ligado na TV. Vamos ver neste vídeo quais os atores da novela Senhora do Destino, de 2004, que já faleceram. Provavelmente alguns deles você não sabia. Peço que deixe seu like e comente aqui embaixo se você gostava desta novela e qual era o seu personagem preferido. Comente também qual novela você gostaria de ver aqui no canal. José Wilker em Senhora do Destino viveu o personagem Giovanni em Prota. O sucesso do personagem foi tanto, que no ano de 2013, ele ganhou um filme, que levou o nome do personagem no título. O saudoso ator, que fez grandes papéis na TV brasileira, faleceu aos 67 anos de idade, em 2014, vítima de um infarto fulminante. Seu último trabalho na TV foi na novela Amor Para a Vida, também em 2014. Raul Cortes. Na novela o ator viveu o elegante barão de bom sucesso. O ator morreu em 18 de julho de 2006 aos 73 anos. Ele lutava contra um tumor na região do pâncreas e do intestino delgado. O último trabalho do ator foi na minissérie JK, em 2006 na Rede Globo. Ioná Magalhães interpretou a dona Flaviana, católica fervorosa e sogra de Giovanni. Faleceu em 20 de outubro de 2015, aos 80 anos de idade por conta de problemas cardíacos. O seu último papel foi em Sangue Bom, no ano de 2013 na Globo. O ator e também diretor Nelson Xavier viveu o Honesto Sebastião, esposo de Janice e irmão mais velho de Maria do Carmo. Ele nos deixou em 10 de maio de 2017 aos 75 anos, em decorrência de um câncer de pulmão. Sua última atuação nas telinhas foi na novela Babilônia em 2015. Tarcísio Meira, um dos maiores atores da TV brasileira, fez apenas uma participação em Senhora do Destino, como Luiz Carlos Tedesco ou Zé Carlos. Tarcísio morreu em 12 de agosto de 2021, aos 85 anos vítima da Covid-19. Seu último trabalho nas novelas foi em Orgulho e Paixão, no ano de 2018 pela Rede Globo. Mara Manza em Senhora do Destino deu vida a Janice, esposa de Sebastião. A atriz teve seu maior destaque em O Clone, com o bordão cada mergulho é um flash. Faleceu em 13 de novembro de 2009 com apenas 57 anos, vítima de um câncer no pulmão. O último trabalho de Mara foi na novela Caminho das Índias no ano de 2009 pela Rede Globo. Tônia Carreiro deu vida a Madame Berti, dona do bordel onde Nazaré trabalhava. Morreu em 3 de março de 2018, aos 95 anos, vítima de uma parada cardíaca durante uma cirurgia para retirar uma úlcera. Sua última participação na televisão foi justamente na novela Senhora do Destino, em 2004. O saudoso ator Flávio Migliatti o interpretou o viúvo Jaques Pedreira, pai de Alberto. O ator infelizmente foi encontrado morto em seu sítio no interior do Rio de Janeiro, com uma carta de despedida no dia 4 de maio de 2020 aos 85 anos de idade. Seu último trabalho nas novelas foi no ano de 2019 em Órfãos da Terra. Antes de dar continuidade no vídeo, você já deixou o seu like? Não? Então deixe seu gostei e comente aqui embaixo qual dos atores ou atrizes de Senhora do Destino você mais gostava? Cláudio Correia e Castro interpretou o Dr. Afonso, advogado de Josefa, sendo esta a sua última atuação nas telinhas. Ele faleceu em agosto de 2005, aos 77 anos, em decorrência de falência múltipla de órgãos. Ele também sofria de diabetes e hipertensão. Ruth de Souza, a saudosa atriz foi a primeira atriz negra a protagonizar uma novela da Globo em A Cabana do Pai Tomás, no ano de 1969. Infelizmente, faleceu em 28 de julho de 2019, aos 98 anos após ficar internada para o tratamento de uma pneumonia. Na novela Senhora do Destino fez a Marina, governanta de Josefa. Seu último trabalho foi a minissérie Se Eu Fechar os Olhos, no ano de 2018. Ítalo Rossi viveu Alfred, o mordomo do barão e da baronesa de bom sucesso. Ítalo morreu em 2 de agosto de 2011, com 80 anos devido a complicações respiratórias. Paulo José fez uma participação na novela Senhora do Destino como Dr. Arthur Fonseca. Paulo morreu em 11 de agosto de 2021, com 84 anos em decorrência de uma pneumonia. O último trabalho do ator na TV foi na novela Em Família no ano de 2014. Neuza Amaral viveu a personagem que confeccionava os vestidos de Josefa. A atriz morreu em 19 de abril de 2017, aos 86 anos de embolia pulmonar. Sua última novela foi no ano de 2006 na novela Cobras e Lagartos, pela Rede Globo. Aracy Cardoso fez uma participação em Senhora do Destino como mãe de Leila. Faleceu no dia 26 de dezembro de 2017 no Rio de Janeiro aos 80 anos em decorrência de uma infecção pulmonar. Seu último trabalho na TV foi na novela Sol Nascente em 2017 onde fez uma participação especial. O ator Chaguinha morreu aos 83 anos, em dezembro de 2014. A causa da sua morte não foi divulgada. Em Senhora do Destino fez uma participação como porteiro. Sua última novela foi em 2007 em Sete Pecados, da Rede Globo. Ivan Cândido viveu um detetive contratado por Maria do Carmo para encontrar Lindalva, sua filha sequestrada ainda bebê. O ator faleceu no dia 31 de maio de 2016 aos 84 anos. Seu último trabalho nas telinhas foi em 2006 na novela Cobras e Lagartos, da Globo. Lucimafra interpretou a vizinha da personagem Rita. Após ser acusada de roubar uma bolsa na TV Globo, a atriz teve seu contrato rompido e anos depois ficou sem ter onde morar o que a levou à depressão profunda. A atriz que faleceu em 5 de dezembro de 2014 é aos 60 anos vítima de falência múltipla de órgãos. Seu último trabalho foi na novela América em 2005, na Globo. Miriam Pires morreu em setembro de 2004, aos 77 anos de idade vítima de toxoplasmose. Quando faleceu a atriz estava no elenco de Senhora do Destino onde fazia a dona Clementina e infelizmente não conseguiu terminar as gravações. Nildo Parente participou como doutor Guilherme em Senhora do Destino. Ele faleceu em 31 de janeiro de 2011, aos 75 anos de idade, após sofrer um AVC. Seu último trabalho foi em 2009, em A Lei do Crime, da Rede Record. Thelma Heston fez uma participação como a Jassira. A atriz morreu em 20 de dezembro de 2012, aos 75 anos. Ela tratava um câncer no seio desde 2009 e teve metástase. Seu último trabalho foi na novela Aquele Beijo, em 2011, na Globo. André Bali interpretou Floresvaldo. Ele faleceu aos 62 anos, em 2008, vítima de um câncer no pâncreas e no fígado. A última atuação do ator foi no ano de 2006 na novela Vidas Opostas, na Record TV. Este foi o nosso vídeo de hoje. Deixe um like por favor se você gostou do vídeo e ajude nosso canal a crescer. Inscreva-se e ative o sininho das notificações. Assista ao próximo vídeo que está aparecendo sugerido na sua tela. Foi feito com muito carinho. Até o próximo vídeo.